Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar como resolver o problema da Play Store que não está atualizando nem baixando aplicativos, não está funcionando corretamente Vou mostrar passo a passo algumas dicas que vão te ajudar a resolver esse problema Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like porque isso ajuda muito a gente Então vamos lá? Primeiramente, você vai acessar as configurações aqui do seu celular Android e depois pessoal, você vai procurar pela opção de ajustar a data e hora aí no seu celular No meu caso está em configurações adicionais Então eu vou selecionar e agora eu vou em data e hora e você vai verificar se a sua data e a sua hora está correta Pode parecer algo simples, mas às vezes quando a data e a hora estão erradas você não vai conseguir baixar os aplicativos porque vai dar alguns erros aí de comunicação com o servidor No meu caso está definir hora automaticamente Então se o seu estiver assim, você pode desativar e definir a data e a hora de forma anual para a data e a hora correta Então faça isso, porque geralmente isso resolve o problema Mesmo assim pessoal, se isso não der certo você pode ativar novamente definir hora automaticamente E voltando aqui nas configurações ainda você vai procurar pela opção de todos os aplicativos gerenciar apps No meu caso está somente apps Então eu vou selecionar apps E agora eu vou em gerenciar apps E aqui ele vai exibir todos os aplicativos que estão instalados aí no seu celular E dentre eles, você vai procurar pelo aplicativo da Play Store No meu caso eu posso digitar aqui em cima na barra de pesquisa Play Store Então faça isso E a gente vai localizar a Google Play Store e você vai selecionar ela Caso você não encontre você pode vir aqui e selecionar no canto superior direito ali naqueles três pontinhos e colocar para exibir os aplicativos ali, né? Todos os aplicativos Então selecione mostrar todos os apps que vai aparecer Então você vai selecionar a Play Store Faça isso E depois que você abrir ela você vai ter essas informações Ali embaixo nós temos a opção de limpar dados Então você vai selecionar limpar os dados para solucionar esse problema aí que não está baixando aplicativos não está atualizando Então é importante fazer esse procedimento que geralmente resolve esses problemas Então vou selecionar limpar dados e agora eu vou em limpar todos os dados Vou selecionar ok E beleza A gente limpou os dados do aplicativo da Play Store E agora você pode tentar abrir ela novamente Porque geralmente esse procedimento vai resolver Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que ele tenha te ajudado Se inscreva no canal Deixe o seu like Um grande abraço galera E até a próxima Então vamos juntos